Mensagem para um dia melhor Olha, ele era um adolescente que acabara de ser dispensado pela namorada. Durante três anos, eles tinham compartilhado amigos, lugares favoritos. Agora, no último ano, do segundo grau, ele estava sozinho. Ela conhecera durante as férias um outro garoto e se apaixonou por ele. Mike se sentia como a última das criaturas na face da terra. No treino de futebol, ele deixou escapar alguns passos importantes. E pela primeira vez, depois de tantos anos de treino, sofreu várias faltas. Mal acabou o treino e disseram que deveria comparecer ao escritório do treinador. Chegando lá, o treinador disse, então, filho. Garota, família ou escola? Qual dessas coisas está incomodando você? Garota, foi a resposta de Mike. Como o senhor adivinhou? Mike, eu sou treinador de futebol desde antes de você nascer. E todas as vezes que eu vejo um craque como você jogar, como um novato do time reserva, o motivo é um desses três. Mike lhe falou que estava com muita raiva. Havia confiado na menina, dera a ela tudo o que tinha, de um jeito tão especial. E o que é que ganhou com isso? E o treinador disse, boa pergunta. O que foi que você ganhou com isso? Ele tomou de várias folhas de papel e pediu a Mike que pensasse sobre o tempo que passou ao lado da moça. Que listasse todas as experiências boas e ruins que conseguisse lembrar. E saiu dizendo que voltaria dentro de uma hora, pelo menos. Mike começou a lembrar, lembrar, recordou do dia que a convidou para sair pela primeira vez. E ela aceitou. Se não fosse pelo incentivo dela, ele jamais teria tentado uma vaga no time de futebol. Pensou nas brigas que tiveram, não lembrou todos os motivos pelos quais brigavam, mas lembrou-se de como se sentia feliz quando conseguiam conversar e resolver os problemas. Foi assim que ele aprendeu a se comunicar, a buscar acordos. Lembrou-se também de quando faziam as pazes, era sempre muito, muito melhor, a melhor parte. Lembrou-se de todas as vezes que ela o fez sentir mais forte, necessário, que o fez sentir uma pessoa especial. Encheu o papel com a história dos dois, das férias, das viagens feitas com a família, bailes de formatura na escola, tranquilos, piqueniques, a dois. E na medida em que as folhas iam ficando escritas, ele se deu conta do quanto ela o ajudara a crescer e se conhecer melhor. Ele teria sido uma pessoa diferente sem ela? Quando uma hora mais tarde o treinador retornou, Mike se fora. Deixou um bilhete sobre a mesa que dizia apenas, treinador, obrigado pela lição. Acho que é verdade quando dizem que é melhor amar e perder do que jamais ter amado. A gente se vê no treino. Veja, o amor é sempre enriquecedor. A sua presença, por mais fugaz que seja, deixa vestígios positivos na vida da gente. A gente sempre aprende com ele. Por mais que, algumas vezes, ele possa ser doloroso em alguns momentos, a gente sempre aprende. Como a flor beijada pelo sol desabrocha em festa de flores, de cores, a criatura que recebe amor se sacia completamente de riqueza interior. Então pense nisso hoje. Por mais que você tenha sofrido com o término de um relacionamento, por exemplo, algo de bom sempre fica. Pois o amor engrandece a alma e clarifica a vida. Agora, chega de sofrer, tá bom? E bola pra frente. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos.